Música Poder voltar e tanta gente disposta a fazer o bem estando aqui hoje, tanto os voluntários como os patrocinadores e as pessoas que vieram prestigiar esse evento, focando aí na ajuda para as crianças, isso enche o coração de alegria, é indescritível. Música Até para evitar que ela grude, mas o segredo da polenta é cozimento, no mínimo uma hora e essa aqui seguramente ela vai ficar próxima a duas horas, então vai ficar super cremosa, esse é o segredo da polenta, não tem que ter dó do fogo, tem que meter fogo. Música Olha Márcio, é muito bom, é a sensação de trabalho realizado, trabalho pronto, hoje é o dia de colher o que foi plantado e organizado durante um ano, mas na verdade o nosso grande objetivo, a gente vem para cá muito tranquilo, porque o nosso verdadeiro objetivo é auxiliar as crianças, as 1.700 crianças dos 20 projetos que serão beneficiados. Então a gente vem para cá hoje com uma sensação de trabalho realizado, claro que hoje aqui tem 14 cozinhas, mais a 15ª do Tulipa, servindo os canapés, temos as bebidas da Casa Corba, então é um evento agradável, é um evento feito por pessoas que estão, são voluntárias, que estão se doando, que organizam da melhor forma para que as pessoas sempre retornem. Música A gente vendeu os ingressos todos muito tempo antes do próprio evento, né? Aí a gente está quase forçando aí para o ano que vem conseguir fazer um evento ainda até, de repente maior, para poder trazer mais gente, porque quanto mais gente a gente conseguir trazer, mais fundas a gente arrecada, né? E mais crianças a gente pode ajudar, isso é muito legal. Cara, vamos ir todos para o mesmo lugar quando partirmos, no coração do Pai, por isso assim nós rezamos, Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Música Então, um dos nossos pilares enquanto X-Play TV é justamente o social, então qualquer evento social que a gente seja convidado, nós estaremos presentes, somos parceiros da DCE, e é um privilégio estarmos aqui, vendo as coisas voltando ao normal, tanta solidariedade, e nós temos que estar sempre presentes. Música A Pai é uma das beneficiadas desse jantar, é uma das entidades que vai receber recursos desse evento que é organizado pela DCE, e a Pai sempre procurando encontrar fontes de recurso para o atendimento dos nossos usuários. Música Então, o que tem de mais especial na cozinha e no evento é a solidariedade, onde tudo isso é a razão principal de existir, né? Em que nós, todos, cozinheiros, equipe, dão um pouquinho do seu trabalho, da sua dedicação, para facilitar a vida de uma série de pessoas, de entidades, que fazem disso uma multiplicação incrível, né? Com o nosso voluntariado, e mais voluntariado deles, isso chega à ponta e tem um efeito na comunidade muito forte. Bom, não é o primeiro evento que eu entrevisto o prefeito Adilode Domênico como polenteiro, mas, novamente, encontramos ele aqui no Tanamesa com o ADC. Não tem, não escapa de nenhum evento social, prefeito. Geralmente é o polenteiro, é isso? É, é um dos poucos pratos que eu sei preparar, mas, pelo menos, como bom gringo, eu tenho que saber fazer polenta, senão, não tem, né? E conta para nós o que mais que tem aqui nessa cozinha. Olha, aqui tem uma carne de porco bem esperta, que o pessoal está fazendo, um radite de primeiro corte, vai ser um prato bem interessante. Polenta e carne de porco combina bem sempre. E é bacana que é uma parceria, essa cozinha da Câmara de Vereadores com a Prefeitura. Câmara junto com a Prefeitura, legislativa, executiva, isso é uma coisa muito bacana, nós podemos estar juntos. E outra, o sentido dessa janta da ADC é muito nobre, como são outros eventos que têm sido feitos em nossa cidade. Então, é o mínimo que a gente pode vir aqui, confraternizar. Ao mesmo tempo que a gente trabalha e prepara o alimento, a gente também tem uma oportunidade de se encontrar com amigos, bater um bom papo, descontrair. Isso aqui é um baita do evento, né? E também mobiliza o sentimento de solidariedade do povo caxiense, que sempre tem acolhido e contribuído com esses eventos. Assado de tiras com legumes platinos aqui na cozinha do Cicrede. E o Duda vai contar para nós qual é o segredo. Bonito, tá? Será que está gostoso? Está gostoso demais, com certeza. Nosso prato tem a inspiração dos 120 anos da cooperativa do Cicrede, com base na gastronomia uruguaia. Então, um assado de tiras feito na parrija aqui atrás, aqui fora, com legumes também grelhados e salteados na manteiga e alho. Aí uma farofa para acompanhar. E aí temos a moranguinha, que é para fazer o agridoce, né? Dentro da comunidade germânica sempre tem o doce com salgado. Então, a inspiração é platina, mas o sabor é brasileiro. Duda, bacana. Tu é chefe, cozinheiro do Cicrede, outros eventos também é contigo. Faço algumas coisas sim, uma parceria de longa data, sou parceiro da área de gestão também do Cicrede, mas estou feliz por estar aqui hoje, contribuindo nesse dia da DCE, né? Com muitas entidades assistenciais, acho que esse é o prato é solidário, né? Hoje. Música 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 Música